Boa tarde, quinto ano, turma 502. Tudo bem? Comigo tudo bem. Hoje é dia 14 do 4 de 2020. Eu sou a professora Fátima Rocha. Vamos dar início a nossa aula de hoje? Vamos lá. Língua portuguesa, primeira parte, vamos falar de modos verbais. Abra o livro na página 53. Vamos lá? Vamos estudar juntos. Você já notou que os verbos que usamos podem sofrer alterações de acordo com a nossa intenção? Observe, por exemplo, estas frases. Letra A. Talvez ele compre um livro. Letra B. Leia este livro. Letra C. Lemos um livro muito interessante. Indique nos quadrinhos a seguir qual das frases acima você usaria para expressar uma certeza. Você usaria a letra A. Talvez ele compre um livro. A letra B. Leia este livro. Ou a letra C. Lemos um livro muito interessante. Qual das frases você usaria para indicar uma ordem ou conselho? A letra A, a letra B ou a letra C? E qual delas você usaria para expressar uma incerteza, uma dúvida? A, B ou C. Vocês colocarão dentro dos quadrinhos as letras correspondentes. Os sentidos de um verbo dependem da intenção do falante. E as diferentes intenções são expressas pelo modos verbais. É o que você vai estudar agora. Leia a tirinha a seguir e assinale os quadrinhos com as opções adequadas. Vamos lá. A vaca usa o rabo para espantar as moscas. A natureza é perfeita, não é? Os animais são preparados para tudo. Aí nós temos no primeiro quadrinho o verbo usar. E no segundo o verbo ser. Quais são as ações que eles indicam? Ações que aconteceram antes da fala dos personagens, ações que acontecerão após a fala dos personagens, ou ações que acontecem ao mesmo tempo da fala dos personagens. Vocês vão marcar a resposta adequada. Na página 54, letra B. Ao empregar esses verbos, os personagens têm a intenção de indicar o quê? Uma dúvida quanto ao acontecimento da ação ou uma certeza de que essa atividade está acontecendo? Quando o verbo exprime certeza ou ações que consideramos reais, dizemos que ele está no modo indicativo. Número 2. Leia esta anedota e responda as questões. Um professor de matemática pergunta a um aluno. Se você tivesse cem reais em um bolso e cem reais no outro, o que teria? O aluno respondeu. Com certeza as calças de outra pessoa, professor. Letra A. Explique o que o aluno quis dizer ao responder que ele teria as calças de outra pessoa. Vocês vão responder no caderno. Essa não era a resposta esperada pelo professor. Qual seria a resposta adequada? Respondo no caderno também. Sublinhe a forma verbal empregada neste trecho da anedota. Se você tivesse cem reais em um bolso e cem reais no outro, qual é a forma verbal aí? Vocês vão identificar e sublinhar. Ao utilizar essa forma verbal, o professor indica uma possibilidade de incerteza quanto ao aluno ter cem reais em cada bolso ou uma certeza de que havia cem reais em cada bolso do aluno. Quando o verbo exprime ações consideradas apenas prováveis em certas, dizemos que ele está no modo subjuntivo. Leia o anúncio institucional a seguir e responda as questões. Qual é o público-alvo desse anúncio? Justifique sua resposta. Letra B. Em sua opinião, anúncios como esse são importantes? Explique sua resposta. Você vai dizer sim ou não e explicar por quê. As formas verbais vacine, cuide e procure estão indicando tempo, conselho ou ordem ou estado. Quando o verbo exprime ordem ou conselho, dizemos que ele está no modo imperativo. Por hoje é só. Volto já. Próxima aula, tá bom? Vamos lá?